Onde há dias passavam carros, hoje só passam barcos. As cheias provocadas pela chuva intensa e pelo derroteiro da neve que caiu nos últimos dias fizeram com que várias zonas da Croácia ficassem inundadas. Centenas de estradas foram cortadas e há mesmo vilas sem eletricidade. O país declarou este domingo estado de emergência nacional. Legenda por Sônia Ruberti